Fala galera do canal da Classificarros, olha o carro que está entrando agora através do Direct, estou falando do Cobalt Elite 1.8 automático ano 2017 para você que está buscando aquele sedã completo, essa daqui é uma ótima opção, vou estar mostrando todos os detalhes dele para vocês então se você já está interessado e está procurando um carro nessa categoria, não perca seu tempo, aproveita, corre lá em nosso site dá pelo menos uma olhada no preço, é classificarros.com.br, lá você vai estar vendo o preço, simulando o seu financiamento vendo mais fotos e muito mais, enviando a sua proposta para o dono desse carro, como eu disse ele está sendo anunciado através do Direct que é o sistema que você vai negociar diretamente com o dono do carro e caso você possua um carro na troca ou precise fazer o financiamento, a loja vai estar te auxiliando, pegando o seu carro na troca e financiando o restante em parcelas que cabem no seu bolso. Sem mais delongas então, vamos estar falando do motor dele, é o motor 1.8 flex de 111 cavalos, um câmbio automático de 6 velocidades, direção elétrica no volante, detalhes aqui na parte da frente dele encromado, faróis com refletores duplos, farol de neblina na parte de baixo, detalhe encromado também ele possui rodas de liga leve, que estão no aro 15, a chave é essa daqui ó com o destravamento das portas e abertura do porta-malas na parte do interior a gente vai ter todo o acabamento em couro, essa versão aqui é muito completa detalhe aqui ó, escrito Elite no próprio banco, os 4 vidros elétricos, travamento dos vidros todos, toda aqui a parte do interior, vamos estar entrando nele então e dando partida bom, aqui na parte de dentro, vamos estar dando partida nele o veículo está com 170 mil quilômetros rodados, aqui na parte da esquerda a gente consegue mexer na iluminação do painel, que a gente consegue fazer o controle dos faróis, detalhes aqui ó, do computador de bordo dele bem bacana, aqui a quilometragem está com 174 mil, mas está muito bem conservado com as revisões feitas, aqui a gente tem o piloto automático, na parte da direita comando de voz e controles do som, aqui a gente vai ter a abertura do porta-malas, travamento das portas a parte do rádio dele, bem bacana, com conexão bluetooth, aqui ó, o Chevrolet MyLink na parte superior a gente vai ter aqui ó, mais opções do Chevrolet MyLink com a chamada de emergência e o OnStar, aqui a gente vai ter quebra-sol com espelho, deixa eu estar focando aqui para vocês cinto de segurança com regulagem de altura, o câmbio aqui automático de 6 velocidades com o modo manual que a gente faz a troca de marcha aqui pela própria manopla do câmbio ar-condicionado, alguns compartimentos ali na parte de baixo com entrada de USB aqui a gente tem tomada 12V, dois porta-copos, é uma ótima opção de sedã para você que está buscando um carro para uso diário assim, bem bacana, um carro bem completo, vamos estar passando agora lá para os bancos de trás mostrando todo o espaço interno, aqui a gente vai ter retrovisores elétricos também até o apoio de braços aqui, tudo com acabamento em couro na parte traseira a gente vai ter um ótimo espaço encosto de cabeça para dois ocupantes vidro elétrico, alto-falante na porta cinto de três pontas nas laterais e lombar na parte do meio é um carro aí que você não vai ter problema em carregar cinco pessoas, ele é bem espaçoso e no porta-malas a gente vai ter um ótimo espaço interno com mais de 560 litros de porta-malas, bem espaçoso para a categoria aqui na parte de cima a gente vai ter a luz de freio ele está aqui ocupados com alguma coisa do proprietário mas lá em nosso site, fique à vontade que a gente vai ter uma foto sem nada no porta-malas ele possui também sensor de estacionamento traseiro e caso restou alguma dúvida aproveita corre lá em nosso site classificarros.com.br lá você vai estar vendo o preço, simulando o seu financiamento vendo mais fotos e muito mais lembrando que esse carro possui um ano de garantia e caso restou alguma dúvida quer chamar a gente no nosso WhatsApp? vai estar na descrição desse vídeo ou lá em nosso site ou você pode ligar no telefone 19-3243-6665 agendando assim uma visita até a nossa loja aqui no Jardim Guanabara na rua Carolina Florenci número 410 em Campinas bom, esta é a classificarros negociando veículos e fazendo amigos no Jardim Guanabara tchau Obrigado.